Jornal Hoje. Oferecimento Pós-Unifor. Líderes que transformam. Agora também, concursos online. Olá, boa tarde. A CPI da Covid vota hoje o relatório final sobre a atuação de autoridades na pandemia. O relator Renan Calheiros incluiu 13 nomes e os pedidos de indiciamento chegaram a 81. A comissão aprovou o pedido de quebra do sigilo telemático do presidente Bolsonaro, acusado por nove crimes. E aprovou, de última hora, o pedido de indiciamento do senador Luiz Carlos Heinze, que defendeu o uso de medicamentos sem eficácia para a Covid. E ainda, um estudo encomendado pelo Ministério da Saúde mostra que quase metade das famílias com crianças menores de 5 anos passa por insegurança alimentar. A prévia da inflação de outubro é a maior para o mês desde 1995. O presidente Bolsonaro sanciona, sem vetos, o projeto que torna mais difícil a punição de políticos por falhas na administração pública. A ONU alerta. As promessas para reduzir as emissões de gases poluentes até 2030 não são suficientes para evitar um aquecimento global catastrófico. E a princesa Mako, do Japão, perde o status real depois de casar com um plebeu. O Jornal Hoje está começando. E a gente abre indo diretamente para Brasília, onde está sendo realizada agora a sessão da CPI da Covid marcada para discutir e votar o relatório final da comissão sobre as ações e omissões do governo federal na condução da pandemia. O relator, que é o senador Renan Calheiros, do MDB, aumentou para 81 o número de pedidos de indiciamento. Entre eles está o do presidente Jair Bolsonaro e o de três filhos do presidente, também de três dos seus filhos.